50 anos de mercado, eu tô falando de marmoraria piracicava, que todo mundo já sabe que a qualidade do meu tamanho... Precinho do meu tamanhinho! Do meu amigo Luizinho, tudo bem Luizinho? E aí, Luizinho, tudo joia! E aí, Luizinho, você como está? Tudo bom? Gente, eu tô feliz porque você desce a Piracicamirim, a fachada, você olha a fachada nova da marmoraria, ó, você não passa reto, por quê? Vermelho com preto, chama atenção pra você parar lá, gente, conhecer aquele showroom, sabe? Cada pedra, são produtos nacionais importados. Luizinho, pessoal, eu nunca vi essa cor, foi a mais linda que eu vi na minha vida. É um azul? Um azul paquistanês que estamos recebendo, um material, uma novidade, é um azul maravilhoso, onde vocês vão ver essas imagens. Gente, imaginei, eu tenho apartamento no Guarujá, lá no banheiro, pintei de azul pra ficar parecido com o mar. Imagina você colocar esse produto num lavabo, num banheiro. Gente, é muito lindo, tudo que ele faz é lindo. Ó, eu já passeei em indústria, apartamento, casas, lojas, tudo da marmoraria Piracicaba. Clientes antigos, o casareto lá, o Enzo, ó, já conheço há mais de 20 anos, é tudo assim, mais de 20 anos. Também eles têm 50 anos de mercado. Então, comprou uma vez, vira freguês. Que é gente séria, tem preço. Ah, na hora de entregar, pô, vai dar pra qualquer um entregar? Não, gente, a frota é deles. Então, os carros, os caminhões, é tudo da marmoraria Piracicaba. Não é garantia soijô, é garantia de uma empresa que tem, ó, não é 5, nem 10, nem 15, nem 20. São 50 anos de mercado, dá pra contar nos dedos quem tem tanta tradição no Brasil, gente, nesse ramo. Então, assim, é gente séria, Luizinho, que eu tô indicando vocês. O melhor de tudo, final de ano, quem não quer impressionar a família, né, Luizinho? Sim, todo mundo quer reformar, quer dar uma modificada. Um up. Uma modernizada na sua cozinha, no seu banheiro. Um lavabo. Na sua área de lazer, na sua área gourmet, né? Ah, gente, falar em área gourmet, ó, eu achei que era tudo reto, aquelas pias. É, também tem, lógico, mas ele mostrou uma pra mim que ele fez, gente, olha, ela tem curva. Tem curvas, ela é, nós seguimos a medida que o cliente quer, se tiver o armário embaixo, a gente segue todo o padrão que for especificado, a gente dá toda a continuidade nas medidas. Gente, eles são top, mão de obra especializada, os melhores ferramentais, por isso que ele tem condições de fazer isso por vocês. Tem gente de São Paulo, que às vezes já tem a pedra, vem aqui fazer... Estamos com duas obras em São Paulo, estamos com duas obras. Isso que é legal, vem aqui pra Piracicaba, porque sabe que a mão de obra dele também é especializada. Então, olha, Piracicamirim descendo, que número? 2982. Vocês estão vendo essa fachada maravilhosa, vocês vão ver lá a frota do Luizinho da Marmoraria Piracicaba. Essa escada, esses tampos que vamos mostrando, uma escada em Carrara, Marmory Carrara, certo? Hum, que lindo. Muito bonita, tá? Gente. Vocês vão ver as imagens. Isso é muito legal. Tem um banheiro também, Marmory Carrara, com uma divisória bipolida. Olha, gente, como fica bom, gente. Uma escada de granito preto. Deu uma olhada aqui, muito bonito, né? Esse, a Graça se apaixonou. Ela viu, olhou pra minha cara, eu quero, sabe? Todo mundo quer, gente. Então, tá dada a dica, Marmoraria Piracicaba, 50 anos de tradição, a melhor mão de obra, os melhores produtos, melhores condições de pagamento. Porque você vai deixar sua casa bacana agora, vai fazer um nicho no seu banheiro. Isso, muito bem. Um malalheiro, um revestimento de malalheira, um nicho e uma novidade. Não espere até final do ano pra reformar, fazer alguma coisa. Venha com a gente que você pode pagar a primeira parcela do seu décimo terceiro. Você vai poder pagar. Então, reforma agora e vai pagar só no final do ano. Isso que é legal, gente. Por isso que, ó, não perde negócio. Ó, quantas e quantas pessoas, faz meses que eles estão aqui na TVR, é meses que eu escuto só elogio, parceria. Mas é só elogio. Marmoraria Piracicaba tá de parabéns, 50 anos. Ó, cada casa, gente, você tá falando de escada, eu lembrei? Aquela escada dos cachorrinhos, eu sempre pergunto quem é a sua cliente lá. Isso, a Patrícia e o Cassiano, em branco prime, o Nano Prime, muito bonito. Aquilo é um sonho. E vão ter mais novidades que vocês vão olhando aí, tá? Parece que você tá subindo pro céu, gente. Isso que é legal. Agora esse azul, chora. Lindo, lindo. Olha esse azul, você já viu isso e eu nunca vi na vida. Muito bonito. Tem no Brasil nem fora do Brasil, ó. Marmoraria Piracicaba. Qualidade do meu tamanho? Precinho do meu tamanhinho. E você só vai pagar com o seu décimo terceiro. Muito bem. Reforma agora, só paga com o seu décimo terceiro. Piracicamirim, que número? Avenida Piracicamirim, 2982. Telefones 34260769, 34260636. Não tem como deixar de fazer negócio com nós. E eu vou te pedir mais uma coisa, que já me pararam. Rui, você tem um WhatsApp da Marmoraria Piracicaba? Porque assim, cara, eu tenho que falar com ele. Tenho que marcar uma visita. Eu tenho que tirar minhas dúvidas. Eu criei o WhatsApp. Vamos passar já, então. O meu 98438 0600 e lá da Marmoraria 981 974228. Deu o próprio. O diretor, o dono, deu o WhatsApp porque ele quer vender para você. Então já sabe, Marmoraria Piracicaba. Obrigado. Obrigado. Obrigado.